Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Estou abrindo esse vídeo aqui, vou gravando aos poucos esse vídeo. Nós encontramos o Valente, foi colocado várias fotos dele em vários lugares, muita gente falou que tinha achado, aí foi atrás, não tinha, mas ontem uma mulher entrou em contato à noite com o Rafael, a gente tinha até prometido uma recompensa para quem encontrasse realmente o Valente, a gente já estava desanimado, todos nós muito tristes e dessa vez novamente nós conseguimos, aí eles foram lá buscar, foi dar recompensa lá para a moça que cuidou dele, guardou ele lá com ela em segurança e ele acabou de chegar, então nós estávamos muito felizes, aí eu orei, Stephanie orou, todo mundo orou e deu certo, novamente a gente conseguiu encontrar o Valente. Dessa vez vamos ter que castrar imediatamente, vamos ter que manter ele preso um pouco, porque já vai começar a fechar aqui, infelizmente a gente vai ter que contar com a sorte dele não fugir de novo, mas eu acho que castrando, eu espero que não aconteça isso, porque ele foi encontrado realmente com uma cadelinha lá no meio do mato, passeando. Então vocês aí que torceram junto com a gente, que estavam preocupados e me perguntando bastante, ele foi encontrado novamente graças a Deus e agora a alegria volta para casa, porque estávamos todos realmente bastante abatidos e tristes, principalmente a Stephanie, porque ela considera ele o cachorro dela, ela fala assim, porque ela ama muito ele. Então estamos felizes gente, o Valente voltou, obrigada por todos que oraram, Deus abençoe, bora ver ele. Pessoal, vou fazer meu bolo de fubá cremoso, que vai queijo ralado, vai fubá, vou colocar coco também, que eu achei aqui, três colheres de trigo, vai leite, fermento e manteiga. E é só bater tudo no liquidificador, eu vou colocar no fogão de lenha para aproveitar o fogo. Já bati todos os ingredientes, agora é só colocar o fermento, dá só uma pulsada nele, porque não pode bater o fermento, né? Dá só mais um bolo. Colocar uma tampinha dessa de fermento e pôr na forno. Tirar o ar da massa. No final dá certo. Tchau. 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 Sai daí, meu filho Vai comer bolo Vai Pronto, agora é só ir pro forno Pronto, já tá no fogão de lenha Daqui a pouco já assa Foguinho Foguinho Café Ó, quem apareceu aqui, ó Só dá trabalho, né, filho? Dá trabalho só, mas voltou, né? Só por Deus Agora vai ficar preso Bonitinho da mamãe É Gracinha E o bolo ficou pronto Rapidinho Tirar ele aqui Olha que perfeito que ficou Ficou incrível Meu bolo, gente Deixar esfriar só um pouquinho Pra cortar E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Olha aqui que cremoso. Chega a fazer barulhinho. Tirei aqui já dois pedaços. Olha o creme por dentro. Impossível comer um pedaço só. Ficou incrível, né galera? Estão querendo? Vocês não podem. Gente, o cheiro é incrível. Bolo de fubá com queijo e coco. Não tem nada mais incrível na vida. Obrigada, pessoal, por ter assistido. Oi, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Mostrando aí pra vocês que o Valente voltou. Foi um dia aí bem tranquilo. Bem feliz pra gente. Que ele tá de volta. Agora a gente vai tratar de castrar ele e torcer pra que mesmo castrado ele não fuja de novo. Porque, olha, foi uma luta pra encontrar esse cachorro. A gente teve até que dar recompensa, igual eu falei. Porque, com certeza, alguém pegou ele e daqui, de perto que ele ficava, dos comércios que tem aqui do lado, levou ele e soltou em outro bairro. Porque sozinho ele não ia conseguir. Ele não ia sobreviver. Porque ele tem alguns probleminhas ainda decorrentes da doença que ele teve. Então, ele é confuso. Ele não tem noção de carro, dessas coisas. Então, se ele fosse andando, ele não estaria vivo. Então, alguém, por maldade, pegou ele e soltou primeiro na barrinha. Depois foi parar em outro lugar que falaram pra gente que ele tava. E a gente ia atrás. E depois foi parar num outro ainda, num outro lugar, no centro da cidade. Então, alguém, por maldade, pegou e soltou ele. Mas, graças a Deus, conseguimos ele de volta. Aí, fiz aí, né? Aproveitei o dia. Aproveitei o fogão de lenha. Fizemos o nosso almoço. Fiz o bolinho de fubá, que não sobra. É acabar de fazer e acabar o bolo. Que ficou uma delícia também. Mostrei um pouquinho pra vocês aí do nosso dia. Amanhã, já vou postar o vídeo começando a decoração do quarto velho. Então, já se inscreve. Vê se tá com o sininho ativado. Já deixa um curtir aí pra vocês acompanharem a decoração, né? Aí, que eu vou fazer no quarto antigo. Então, obrigado por vocês terem assistido. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!